O Birajara Penacho dos Reis, mais conhecido como Bira, nasceu em Salvador, Bahia, em 5 de setembro de 1934. Bira era uma criança inteligente, que tinha boas amizades e que soube aproveitar bem sua infância. A responsabilidade e pontualidade eram duas de muitas qualidades que o jovem tinha. O sonho dos seus pais era que ele fosse médico. O jovem até pensou em ser, mas certo dia, ao ver uma autópsia, ele saiu correndo e não quis mais saber de ser médico. Bira trabalhou como propagandista de laboratório e quase foi jogador de futebol. No colégio, quando Bira estava no primeiro científico, havia uma turma que gostava de música. Eles tinham um grupo que, para ficar completo, só faltava uma pessoa para tocar o bongo. Bira aceitou o convite e surgiu um novo grupo em Salvador, chamado Quinteto Melódico Itapuã. Bira tinha muitos amigos que gostavam de música, entre eles Raulzito e os Panteras. O seu amigo Tom Zé deu a maior força para Bira se inscrever no seminário de música. Poucos dias depois, ele que gostava de cantar, foi convidado pelo chefe de um coral para ser tenor. O coral iria se apresentar em Los Angeles. O chefe falou que Bira soltaria a voz. Certo dia, ele foi convidado para conhecer o ponto dos músicos em São Paulo. Lá ele ficou sabendo que Chacrinha estava precisando de um baixista. E como Bira tocava bem, perguntaram se ele não queria ir. Vontade ele tinha, mas ele não tinha o contrabaixo. Nessa hora surgiu um grande amigo, o Maestro Branco, que lhe emprestou um instrumento com uma condição. Toda vez que acabasse o programa de Chacrinha, ele entregaria o instrumento. Bira trabalhou com vários artistas, entre eles o Wilson Simonal, que era um grande amigo. Com a banda do Maestro Zezinho, trabalhou no SBT. Foram vários programas na TV de Silvio Santos, entre eles o qual é a música e na banda do Jô Soares, onde fez o maior sucesso. Na TV Globo, Bira continuou se destacando. Além do seu talento e sua risada contagiante, as interações com Jô Soares era bonito de se ver. Ele chegou a gravar discos e a representar Jô Soares em entrega de prêmios. Com o fim do programa de Jô, Bira se dedicou a outros projetos, mas nunca esqueceu o seu antigo trabalho, sua amizade com Jô Soares e os colegas do programa. Não, não, a piada do garçom. Não, responda agora! O salário tá em dia? O salário é igual, é igual. Bira, o Bira não é igual. That's the time Em dezembro de 2019, Bira sofreu um AVC e foi internado. Infelizmente, no dia 22 de dezembro de 2019, ele faleceu aos 85 anos.